E no basquete, o Franca venceu mais uma no Campeonato Paulista. Dessa vez, em cima do Mogi, por 81 a 66. A equipe francana mantém o 100% de aproveitamento na competição. E o próximo compromisso do time acontece já amanhã, às 6 da tarde, no ginásio Lineu de Moura, contra o São José.